as luvas de hidratação caseira além de deixar as mãos com aspectos maravilhoso ainda deixa super hidratada e macia inclusive as unhas e também as cutículas olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim o vídeo de hoje trago pra vocês luva de hidratação caseira pra você está hidratando as suas mãos e os seus pés o vídeo de hoje trago pra vocês uma receita muito simples de fazer que você vai amar hidratar os seus pés e as suas mãos então vamos lá a nossa receita de hoje meus amores você vai precisar de chá verde se você não tiver o chá verde em pó você pode usar aquele chá verde de sachê aí você tira a água e acrescenta o chá super gelado tá bom o chá verde que tem o poder de acelerar a produção da colágena e também da elastina ajuda na microcirculação ele fortalece o sistema imunológico combate os radicais livres e promove o rejuvenescimento as nossas mãos e os nossos pés são os que são os que mais sofrem com sinais da idade e mancha do sol o chá verde vai ajudar a combater essas pequenas manchas rugas e sinais de ressecamento que é que aparece com o tempo a água gelada que tem água gelada que tem que ser super gelada ela vai dar a sensação de refrescância e também vai cuidar da sua pele bom então você vai precisar para fazer essa receita para mão e pés se você for fazer os dois então acrescenta o dobro dessa receita você vai precisar de duas colheres de chá verde uma colher bem generosa de hidratante pode ser qualquer tipo de hidratante de limão de corpo tá e vamos misturar bem juntamente com isso vamos acrescentar duas a quatro colheres de água bem gelada a gente se você não tiver o chá verde em pó você pode fazer um chá verde é de sachê e deixar ele ficar bem gelado para substituir após isso vamos fazer uma misturinha misturar todos esses ingredientes bom meus amores se você ainda não deixou seu gostei por favor deixa que seu você que é muito importante para mim se inscreva aqui nesse canal flor do oriente deixa seu comentário e eu convido a você a compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês depois de fazer a misturinha você vai colocar dentro de uma sacola plástica se você tiver a luva plástica melhor ainda tá gente mas tem que ser uma luva que depois você vai jogar fora então feita misturinha você vai vir com a sacola ou com a luva plástica pode ser luva para as mãos tá e para os pés você pode estar colocando a sacola lembrando que essa receita é somente para as mãos mas se você for fazer nos pés faça a receita dobrada após isso vamos colocar aqui metade dessa misturinha em cada luva e lembrando que se você tiver usando a luva coloque em todos os dedinhos mistura bem e depois de você acrescentar aqui a receita dentro das luvas vamos colocar nossas mãos por mais ou menos de 15 a 20 minutos deixa suas mãos e seus pés descansarem dentro dessa super hidratação nas suas mãos e nos seus pés gente lembrando que tanto as nossas mãos quanto como nossos pés precisamos muito de cuidados assim como a gente cuida de todo o nosso corpo faz parte cuidar das nossas mãos e dos nossos pés afinal são eles que são mais judiados e mais usados durante todo o nosso dia e nosso tempo de vida também então feito isso gente eu coloquei aqui uma liguinha tá para segurar mas se você tiver com a sacola fica mais fácil para você amarrar do que se precisar colocar aqui uma liguinha tá então você pode fazer o mesmo procedimento nos seus pés feito isso vamos fazer uma massagem nas suas mãos para espalhar todo o produto por dentro tá hidratando lembrando que você também pode fazer as removendo as cutículas após você tirar essa máscara todas as suas cutículas vai estar bem amolecida e fácil de ser removida tanto dos seus pés quanto das suas mãos bom gente já finalizei aqui deixei por volta de 20 minutos tá como eu falei para você você pode tá aí tirando as cutículas tá tanto da mão quanto dos seus pés e deixei aqui sempre é bom você tá sempre uma massageando para estar cada vez hidratando mais após você retirar as suas luvas você dá uma massageada nas suas mãos para hidratar mais como eu falei aqui no momento e gente o resultado é maravilhoso maravilhoso eu tenho certeza que vocês vão ficar encantada e encantados com esta receita para estar hidratando as suas mãos e seus pés tá lembrando se você quiser ficar um pouco mais de 20 minutos pode ficar olha só o resultado depois de lavar as minhas mãos gente é impressionante como que as mãos fica super brilhosas né parece que eu passei até um óleo mas não é a hidratação que deu nas minhas mãos essa receita você pode fazer todos os dias se você quiser mas faça no mínimo duas vezes por semana que você vai ficar com a mão e os pés de veludo gente se você gostou dessa dica de hoje eu espero que vocês tenham gostado se gostou não esqueça de deixar o seu gostei deixe seu comentário aqui compartilhe esse vídeo fiquem todos com deus e até o próximo vídeo tchau tchau